A paz a todos, a vocês aí que estão conectados com a gente. Meu nome é Pastor Denis Marcelino, sou pastor aqui da Rich Assembly of God e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Paulo em Romanos capítulo 12 nos aconselha a não nos conformarmos com este mundo, mas buscarmos uma transformação através da renovação da nossa mente. E esta transformação do nosso entendimento faz com que nós venhamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus nos salvou para um propósito eterno e glorioso. Mas preste atenção naquilo que Paulo escreveu, renove a sua mente. As maiores batalhas que enfrentamos na vida estão na mente. Quanto mais você conhecer a Cristo, através da perseverança na palavra, comunhão, partir do pão e oração, mais a sua mente será renovada e fortalecida. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, a Bíblia diz que existem fortalezas, conselhos e altivez que se levantam contra o seu conhecimento de Deus. O diabo tentou se levantar contra Deus diretamente e não conseguiu. Hoje ele se levanta contra aquilo que você conhece de Deus, com a intenção de te parar. E a única forma de lutar e vencer contra essas armas que atacam nossa mente, é levando todos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quanto mais relacionamento com o Senhor você tiver, mais capacidade de resistência espiritual você vai ter. Pense nisso, pense em Cristo. Fica na paz, Deus te abençoe, eu espero que este vídeo tenha sido bênção para a tua vida. Se foi, compartilhe com alguém, deixe os teus comentários e até a próxima, assim que Deus permitir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto